Não, aqui é o estupido Vamos ver qual 1.8 é o melhor Então corre então mano, vamos resolver separar Só que primeiro eu quero mostrar seu carro, pode ser? Demorou, vou mostrar o meu fixe também Galera, vou apresentar pra vocês aqui O projeto do Pedrinho Que é 1.8 também igual o meu Vamos mostrar os dois carros pra vocês E tirar isso logo ali Porque eu tô doidinho esperando a semana inteira E não foi à toa que eu fiquei até meia noite mexendo esse carro aqui Demorou? Então acompanha com nós E pau na máquina Então o meu é um pouco diferente, né? Passat, todo mundo monta gol, né? Sim O meu é, eu optei pra montar um Passat Eu fiz do zero, né? Você chegou a acompanhar algumas coisas É, eu vi tudo, desde furilaria Literalmente eu fiz do zero o carro E é um motor 1.8 Também sem Ford, igual o seu Então é legal pra gente ter uma base de como que tá os carros Sim, sim, são dois motores iguais É, exato Uso um carburador e uma injeção pra fazer Mapa de ponto, controle de tração, esse tipo de coisa Sim Uso uma turbina HX40 Certo É a menor configuração da HX40 Se não me engano a caixa quente dela é 58 com o eixo 60 Sim Tá? É a menor que tem das HX Eu uso uma Fulltech FT500 Que eu controlo ponto, sensor de velocidade O cabeçote é original com comando 350T Não tem prato, não tem nada É simplesão de tudo É montado pra brincar mesmo O carro não é de pista, não é nada É de rua pra você andar no final de semana com a família, né PD? Carro de rua que eu levo meu filho pra passear Entendeu? E a carga de carburação ali tá o que? Cara, eu uso uma 3Z de Santana Ah, tá uma 3Z só? É Uma 23, uma 23, 27 Câmbio original Blocante que o Fino fez Simplesinho E é isso aí, mano Nada de forja Câmbio forjado, nada Aqui tá igual Aqui é o projeto Igual ver o mundo É Tudo que dá Então, galera Então aqui, ó Mostrar o carro dele É bem bonito É uma relíquia de um carro O carro do Pedrinho E agora vamos Ponhar aí pra andar Vamos ver o que vai dar os dois carros Vamos fazer a melhor de 3 pra vocês Rapaziada Eu vou pedir pro Pedrinho Dar uma passada com o carro dele primeiro Pra gente poder sentir a pressão A vibe de como tá o carro dele Depois eu vou dar uma passadinha Uma puxadinha aqui também E bora lá Você dá uma puxadinha pra gente Tá na hora E lembrando que racha de rua é crime Exatamente Aqui a gente tá aqui pra fazer uma brincadeira Aqui o lugar é fechado Tem toda a segurança Pra gente acelerar aqui A gente vem uns 30 km longe de Maringá E aqui dentro não tem movimento Beleza? Acompanha com a gente Vamos lá Vamos lá Vamos aqui, né? Vamos no controle Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém? Vamos lá. Olha isso. Olha lá, olha a roda. Que vídeo lindo, mano. É isso aí. Pedrinho deu uma puxadinha monstra, bora dar aquela. Amei. O outro podia estar com o celular, né? Eita. 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 Não, 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 não. Não, dá uma coisa, não, só para os caras E aí o pessoal aí Olha aí, olha aí É óleo mesmo É óleo? Óleo, Pedrinho Óleo mesmo, é bastante, mano Abre um papo ali Isso aqui é a bomba de óleo Não, tem que estralar Puxa para trás Mangueira que suspira de... Olha lá, o retorno Não, menos mal Mangueira de retorno Já termina? É Nossa, escapou, mano Aí galera, como vocês viram aí no vídeo Tinha soltado a mangueira Vou até mostrar o óleo aí no chão E... Aí vazou uns dois litros de óleo Mas ele já foi lá, buscou Achei até que ia terminar o vídeo por aí mesmo Mas lá, já está limpando os pneus Então, já tinha feito a primeira Como a gente vai fazer a melhor de três Bora, bora andar agora Vamos lá Pedrinho Mano, é agora 10 metros pra frente Vai 10 metros pra frente Vai 10 metros pra frente A gente vai dar uma puxada aqui, mas eu acho que nem filmou Deixa eu preguiçar aí Oi Não, eu tô bom Meu carro passou no óleo ali, mano Tá escorregando? Você não viu? Não, eu não... Só ficou patinando Ele ficou patinando É que eu não olhei muito pra trás Só vi Não Já nem vai dar então Ih, tá moiado Você andou ainda ali no meio Cheio de óleo É, na hora que eu dei um pé ali Mas parece que... Ah, Pedrinho, é até perigoso frear ali, mano Ah, mano, tá bom Deu pra... Deu pra nós sentir aí Rapaziada, infelizmente o carro dele aí... Molhou bastante o pneu de óleo E... Aqui não tem movimento nenhum Mas ali pra frear é perigoso Então a gente vai ficar por aí E... Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve Deixa o like aí pra mim E valeu Tamo junto, rapazes